Oi, eu sou a Stephanie do Channel L E hoje a gente vai fazer uma maquiagem Que eu nunca fiz antes Eu vou sair daqui a pouquinho Eu vou ao cinema com o meu namorado E com o Simon, que é um dos meninos que falaram comigo Eu pensei em fazer um vídeo Da maquiagem que eu vou usar Para sair com eles Ultimamente eu tenho visto todas as minhas coisas de maquiagem E tenho pensado, meu, eu não faço nada De diferente, sei lá Milênios, eu sempre uso as mesmas coisas Faço as mesmas maquiagens E eu queria fazer uma coisa nova Eu não sei se vai ficar bom Mas eu acho que eu tenho que experimentar coisas novas E tentar coisas novas E a gente vai ver junto Daí se ficar ruim no final, a gente não faz Né, vocês simplesmente falam Putz, podia ter ficado melhor E a gente parte pra outra Primeiro de tudo, eu vou hidratar o meu rosto Sempre antes de fazer maquiagem eu hidrato Eu vou usar esse É o Hydrating B5 Da SkinCeuticals Eu tô usando ele há pouco tempo E eu tenho amado Você bota assim a gotinha Ele é engraçado porque ele parece um gel Só que ele é super hidratante Eu também vou usar um creminho para os olhos Porque a área ali embaixo dos meus olhos Ela é bem sensível assim E ela resseca, que é um negócio, sei lá Ela precisa de muitos cuidados Ela é muito carente Esse que eu tô usando é uma miniatura da Benefit Chama It's Potent Eye Cream Então eu hidratei, hidratei a área dos olhos Daí eu começo com o primer ou direto com a base Depende do dia Eu vou usar esse CC Cream Neutralize da MAC Eles têm três funções Três diferentes, cada um com uma função Esse é o de neutralizar Eu sou muito vermelha, né? Tenho vários pedaços do meu rosto Que são vermelhos E aí eu gosto de usar esse que neutraliza Ele é amarelo, né? Dá pra ver Palio bem... Acho que foi Hein? Aí eu vou usar uma base que eu uso muito Que eu adoro Que é uma das minhas preferidas Que é a Tammy Hacley da Lancome Como hoje eu vou sair com meu namorado e tal Eu gosto de não é uma caprichada Ela deixa a pele bem, bem linda E eu quero ficar bem, bem linda para o meu namorado Vocês gostaram do outro vídeo que a gente ficou conversando, né? Vamos conversar de uma coisa Eu queria falar uma coisa Mas eu acho difícil eu falar sobre essas coisas Porque eu não gosto de dar desculpa pra nada Ah, mas eu não fiz por causa disso Ou não deu certo por causa disso Eu odeio Eu acho muito difícil Pra mim é muito difícil eu falar isso Eu simplesmente falar, tá bom? Enfim Vocês são maravilhosos Vocês que assistem Que acompanham o blog São maravilhosos E toda vez que vocês têm alguma crítica Vocês continuam sendo maravilhosos Porque vocês escrevem essa crítica Do jeito mais legal possível Vocês não são desrespeitosos Não são mal educados Ninguém tá livre de críticas Com certeza Quando a gente faz uma coisa tipo na internet Meio que vocês são o nosso feedback Do que tá acontecendo E do que a gente tá fazendo Então eu acho importante ter esse retorno de vocês De como estão as coisas Rapidinho Será que vocês conseguem ver a diferença? Tá muito longe Eu não consigo mais cheio De um lado tá com E do outro tá sem Aí voltando, né? No nosso assunto Eu acho super importante ter esse retorno Do que vocês estão achando E aí vocês falam Mas você podia fazer mais vídeos Podia ter dois, três vídeos por semana Eu acho muito legal que vocês gostem de assistir E que vocês sintam falta De quando não tem vídeo Tipo, não que eu ache muito legal Que vocês sintam falta Tipo, eu acho legal que vocês gostam De assistir E quando não tem Vocês sintam falta Porque vocês gostam de assistir No entanto Gente, é sério Eu já tentei começar essa frase cinco vezes Eu não consigo Porque eu realmente não consigo Falar Tipo, porém Tem um outro lado Eu acho muito difícil Vocês sabem que O blog E o YouTube Ainda Não é o meu trabalho Quem sabe um dia seja Isso seria maravilhoso E eu sei que Quanto mais eu me dedicar Mais fácil isso vai ser Porém Eu também tenho um trabalho Que eu amo Dedico a maior parte do meu tempo Faço o meu dia todo lá E fazer vídeo É um conteúdo que demora pra ser feito E pra mim É muito demorado A parte de editar Porque eu não sou boa em editar É provavelmente a coisa que eu menos sei fazer E que me dá mais trabalho Esse aqui é o Tucheclat São Lohan Ultimamente eu tenho dedicado Todos os meus domingos A editar vídeo Não quer dizer que eu não amo o que eu faço Eu amo os vídeos Eu amo os posts Porém O que vocês veem Pode ser 15 minutos Pode ser um post Que vocês leiam em 10 minutos Mas é um conteúdo Que demora bastante Pra ser feito Ó Calma Vou fazer o olho Com esse Chubby Eye Stick Chama Fuller Foot Uma sombra em bastão Da clínica Ó Eu passei ele Na pálpebra Tuna Que lindo Né Eu sinto muito a falta E eu queria muito Poder me dedicar ainda mais E eu sei que aos poucos Eu vou conseguir organizar Ter cada dia mais conteúdo Post todo dia Vídeo Quem sabe duas vezes na semana É só um lembrete Fofo De que é um pouco mais Trabalhoso do que parece Se não teve post Ou não teve vídeo Não é porque assim A gente fala Ai dane-se Teve coisas envolvidas O blog pra mim É um segundo trabalho Então quando eu chego do trabalho Eu começo a trabalhar de novo E isso é bastante cansativo Eu não me desligo Ao mesmo tempo Que é muito gostoso É um compromisso E é uma coisa Que cansa a cabeça Você se dedica Escrevendo Pensando Pensando em vídeo Editando Não necessariamente Tipo Ah Só chega e faz Eu não sei se ficou claro E eu espero Que vocês não fiquem Bravos nem nada É só um pequeno Lembrete De que Não é que eu não ame Isso Não amo vocês E esteja Ai Pouco ligando pra isso Agora eu vou passar Esse Essa color tattoo Na cor Pomegranate punk Eu vou passar ela no côncavo Então Espero que vocês Não fiquem bravos De eu ter falado isso Eu senti que eu precisava Falar Pra Ser sincera Sabe Eu gosto de ser sincera Eu acho que a gente tem que conversar Então Eu tô passando No côncavo E eu dei uma puxadinha aqui Na raiz dos cílios Tudo com o dedo Tô achando que tá ficando bonito Então é isso Mas é uma delícia Eu amo fazer E quando eu termino de editar um vídeo Eu tenho vontade de dar uma festa Porque foi muito trabalhoso E eu edito e eu fico A vitória Vocês pedem pra eu fazer vlog E eu já fiz alguns Se vocês gostaram Mas Depois do advento Do Snapchat Eu não consigo pensar Nas duas coisas Ao mesmo tempo Porque daí eu faço o snap E aí eu não faço o vídeo Né Eu acho que eu preciso Trabalhar melhor isso Pra vocês poderem ter vlogs Vocês gostam do formato Com vlog Com vários pedacinhos Da semana Mas que não seja Tão comprido Ou vocês preferem Um vlog de um dia só Me contem O que vocês preferem Nossa Eu achei essa sombra tão bonita Gente Tá vendo como é bom Tentar coisas novas Eu vou fazendo Daí eu sempre olho Meio de longe Pra ver se tá Meio parecido Tipo Meio parecida Vitória Tipo Tá ótimo Agora Eu vou usar Esse duo Da MAC Que chama On the Hunt Eu vou usar Esse aqui Vou usar No canto interno Dos olhos Puxando um pouquinho Aqui pra baixo Hum Daí ele fica Um pouco estranho E tem que misturar Assim ó Vamos ver Os outros Ó Tô aqui Um corretivo Um pouco mais potente Vocês vão achar Eu vou usar Esse da Tracta Eu acho que a gente pode passar Uma coisinha embaixo Pra dar uma definição Eu vou passar Esse lápis de olho Da Make Up Forever Aqua Eyes E a cor é 25L É isso? Ele é meio marrom Eu vou passar embaixo Rente assim Em auxílios Eu quero falar Que eu sou muito Tortuda Mesmo quando vocês Vocês têm Alguma coisa Pra falar Tipo negativa Vocês O fazem Com muita Educação E elegância E as pessoas Elas podiam ser mais Assim né Na internet Vocês não acham? Pode Opinão contrária Pode falar Que podia melhorar Mas Como é com a Educação? Lembrando que a pessoa Que está do outro lado Ela tem um coração Ela tem sentimentos E ela se esforçou Pra aquilo acontecer Pra aquele vídeo Pra aquele post Eu acho que Tem jeitos e jeitos De você fazer uma crítica O jeito com educação É sempre uma boa pedida Eu vou passar Mais um pouquinho Desse aqui Aqui embaixo Dos olhos Que eu acho Que vai ficar bonito Um problema É que Uma galera Acha que Todo mundo Tem que concordar Não tô falando De youtuber Nem nada Ou na vida Parece que Se você tem Uma opinião Contrária Você é o inimigo O número um Da pessoa E não né Gente As pessoas são diferentes As pessoas tem Opiniões e gostos E personalidades Diferentes Logo Logo Não dá Para todo mundo Pensar Do mesmo jeito Ou gostar De tudo Igual E se todo mundo Gostasse De tudo igual E pensasse Do mesmo jeito Seria um tédio Gigantesco Não necessariamente Todo mundo Tem a mesma opinião Sobre tudo E isso é bom Desde que As pessoas saibam Aceitarem E as pessoas saibam Comunicar Essa divergência De opiniões Eu acho que Eu gostei desse olho Agora eu vou passar Rímel E depois eu vou passar O blush E depois eu vou passar O batom Estou narrando O que vai acontecer Eu vou passar Esse rímel Que é o Whippy Nose Doll Eyes Da Lancome Nessa edição Muito, muito, muito Fofa do Albert Elbas E na internet Isso acontece muito Em Facebook Caixa de comentários Sentem que Se você Tem uma opinião Diferente Ou vive De uma maneira Diferente Ou prefere Algumas coisas A outras Isso é uma afronta Ao universo E você deveria ser Extinguido Da terra Eu acho que Isso é um pouco Exagerado Opiniões diferentes Enriquecem o planeta Ai, eu amo esse rímel Muitas vezes As pessoas confundem Opinião Ou direito de expressão Com discurso de ódio E isso é muito preocupante Quando você Incita o ódio Sobre uma pessoa Ou acha que Aquela pessoa Deveria morrer Ou está cometendo Algo muito errado E ela deveria ser Extinguida da face Da terra Também Eu não acho Que é opinião Necessariamente Eu acho Que isso é Um discurso De ódio Pra mim É um pouco Diferente De opinião Próximo Vai ser o blush Que é O linda Da minha chefe Da Julia Petit Ah, linda Que linda Linda E aí É o batom Agora Eu ia passar Um batom nude Mas eu achei Nude Que sem graça Você sempre Usa batom Claro Quando você faz Uma maquiagem Nos olhos Mais Uh Então Eu vou ser Osada Vou usar Esse lápis Batom Sisley Cor 5 Fito Lip Twist Mas ele é bonito Acabou o espaço Na câmera Mas a gente Voltou Enquanto Eu formatava O cartão Eu fiz A minha sobrancelha Com Dual Brown Pencil Da Oceane Que eu já mostrei Em outro vídeo Eu amo E terminei De passar o batom E ele tem Esse acabamento Mais brilhante Cremoso Não estou Muito acostumada Mas O que é vinda Se não Tentar Coisas novas E é isso Espero que vocês Tenham gostado Espero que tenha dado Pra ver Mas se não deu Pra ver Vocês me avisam E aí O próximo A gente tenta Fazer melhor Eu gostei Falei que eu ia tentar Na hora Eu gostei Mas acho que podia Ter ficado um pouco Mais dramática Talvez Vocês acham Me contem Amo muito Todos vocês Todos 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 E até o próximo vídeo Meu beijo Tchau Esqueci de falar Se você gostou desse vídeo Dá o seu like Aqui embaixo Me siga nas redes sociais Que eu vou colocar aqui No Snapchat Que eu estou lá Todos os dias Mostrando a minha vida Pra vocês Tchau Agora de verdade